Guanabara abre vagas imediatas para motoristas rodoviários em 10 cidades do Nordeste e Centro-Oeste reconhecida como a melhor empresa de ônibus do país Guanabara oferece oportunidades com benefícios atrativos para motoristas com experiência comprovada a empresa Guanabara eleita por duas vezes como a melhor operadora de transportes rodoviários do Brasil está com vagas abertas para contratação imediata de motoristas rodoviários as oportunidades estão disponíveis em 10 cidades das regiões Nordeste e Centro-Oeste a empresa busca profissionais qualificados para integrar a sua equipe e oferece uma série de benefícios e condições vantajosas a seguir vocês conferem os detalhes das vagas e os requisitos exigidos e etapas do processo seletivo cidades com vaga disponíveis as vagas estão disponíveis em várias cidades do Nordeste e Centro-Oeste permitindo que motoristas de diferentes regiões possam se candidatar as cidades com vagas em aberto na Guanabara são Picos no Piauí Fortaleza Ceará Iguatú no Ceará Juazeiro do Norte no Ceará Lages no Rio Grande do Norte João Pessoa na Paraíba Cajazeiras Paraíba Patos Paraíba Barreiras na Bahia e Goiânia em Goiás os motoristas selecionados serão responsáveis por uma área de tarefas fundamentais para garantir a segurança e o conforto dos passageiros em viagens de longas distâncias entre as atribuições do cargo estão realizar habilitação periódica para conduzir ônibus de transporte rodoviário coletivo de passageiros executar procedimentos obrigatórios de registros no início das viagens e outros processos que garantam a segurança dos passageiros conduzir a vistorias dos ônibus antes de cada viagem para verificar a segurança e as condições do veículo verificar os itinerários das viagens e controlar o embarque e desembarque de passageiros e orientar os passageiros sob tarifas itinerários pontos de embarque e desembarque além de explicar os procedimentos internos dos veículos para se candidatar as vagas de motorista rodoviário a Guanabara exige que os profissionais possuam experiência profissional comprovada de no mínimo seis meses na função carteira nacional de habilitação CNH nas categorias do e curso de condutores de transporte coletivo de passageiros disponibilidade para trabalhar em escala incluindo horários noturnos esses requisitos são indispensáveis para garantir que os motoristas têm a qualificação técnica necessária e a flexibilidade para operar em um ambiente de trabalho dinâmico e exigente como transporte rodoviário a empresa Guanabara além de oferecer um ambiente de trabalho que valoriza o bem-estar dos colaboradores disponibiliza uma série de benefícios para os motoristas contratados entre os principais estão salário compatível com o mercado vales alimentação e cesta vale transporte plano de saúde com 50 por cento do valor coberto pela empresa o benefício pode variar de acordo com a localidade de contratação plano odontológico com 40 por cento do valor pago pela empresa também variável conforme local e seguro e seguro de vida os benefícios oferecidos demonstram o compromisso da Guanabara em proporcionar não apenas o emprego mas também suporte aos seus funcionários visando melhorar a qualidade de vida dos seus colaboradores de suas famílias etapas do processo seletivo da Guanabara um cadastro os candidatos devem se cadastrar para concorrer às vagas disponíveis enviando seus dados e currículos dois validação de dados do RH a equipe de recursos humanos valida as informações fornecidas pelos candidatos 3 teste prático os motoristas passam por uma avaliação prática para testar suas habilidades na condução de ônibus rodoviários 4 avaliação psicológica os candidatos são submetidos a testes psicológicos para avaliar suas outras condições emocionais e psicológicas garantindo que estejam aptos para a função e número 5 contratação após a aprovação em todas as etapas o candidato é oficialmente contratado para se candidatar os interessados nas vagas de motorista rodoviário devem se inscrever através do link que é o o HTTPS 2.2 barras Expresso Guanabara.gupi.io é importante que os candidatos estejam atentos às exigências e preencham todos os requisitos mencionados aumentando as chances de sucesso no processo seletivo Guanabara abre vagas imediatas para motoristas rodoviários em 10 cidades do nordeste e centro-oeste